Vibra no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu Marcos, o capítulo é o de número 5, Marcos, capítulo 5, somente o versículo 27, Marcos, capítulo 5, somente o versículo 27. A igreja encontrou, diga amém, Marcos 5, 27, que diz assim, Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Uma palavra muito conhecida, de todos nós. Nesta noite eu quero falar aqui de frutificação. Quando é que nós frutificamos? Porque muitos de nós não conseguimos frutificar. Eu quero falar, qual é o momento exato da frutificação. Vamos aprender, nesta passagem, como alguns conseguem frutificar e outros não conseguem frutificar. Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos, ou seja, ele consegue transmitir o seu conteúdo de modo simples e rápido. Embora o autor não se identifique no livro, mas o testemunho unânimo da igreja que João Marcos foi quem escreveu. Marcos foi criado em Jerusalém e fez parte da primeira geração de cristãos naquele lugar. Também teve a oportunidade, IPA, de participar no ministério de três apóstolos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé e o apóstolo Pedro. Marcos foi o escritor aos romanos. Então, Marcos fala como os crentes eram tratados cruelmente pelo povo e alguns deles até torturados e mortos pelo imperador romano. Então, a intenção de Marcos era o quê? Era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo como modelo a vida, a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o seu Senhor. Então, Marcos ali fala primeiro ali do sofrimento do povo, ali em Israel. Mas o episódio culminante deste livro é o episódio de Cesaré e de Filipe, revelado aos doze discípulos por Jesus. Quando Jesus vira para um deles e diz Tu és Pedro. Pedro significa fragmento de pedra. E ele fala assim Tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus que falou para Pedro, você olha, falou para Pedro e os seus discípulos. Naquela porta ali vai entrar muitas pessoas perseguidas, odiadas por muitos, muitas caluniadas, mas nessa porta aqui vai sair muitos vitoriosos que estão na minha presença. Então, Marcos fala neste livro dezoito milagres que Jesus fez. E fala e ele conta somente quatro parábolas. e eu quero falar de um milagre que expandiu sobre Israel. Então, Marcos fala de uma menina, de uma jovem heroína que tinha uma doença crônica. Uma menina que foi separada da cidade que ela estava. Segundo os historiadores, naquela época, quando a menina sofria deste mal, o pai dela mandava uma pessoa ir à frente e falava assim, a minha filha está impura. A minha filha está impura. Para ele poder sair da menina daquela cidade. A filha daquele homem não poderia frutificar ali. e quando ele passava com a menina, eles olhavam, mais uma que não vai frutificar. Outra que não vai frutificar. E aquela menina era tirada fora da cidade e ia para um vilarejo que ficava fora daquele lugar, chamada vilarejo dos rejeitados. uma menina que deveria estar ali durante sete dias para se purificar. E no oitavo dia ela voltaria com sacrifício ao sacerdote somente até a porta da congregação. Ela não poderia entrar na congregação. Um sacrifício para expiação dos pecados e outro sacrifício para o holocausto. Mas acontece que aquela menina não teve essa oportunidade. Porque ela demorou doze anos ali. A Bíblia diz que ela perdeu, os pais daquela menina perdeu tudo que tinha. Gastou todos os bens com muitos e muitos médicos. mas aquela menina recebe uma notícia. Os médicos não podem, os teus amigos não podem, os teus pais não podem. Mas há o que pode fazer algo por você. Ele vai passar. aquela menina não poderia sair daquele vilarejo. Mas ela saiu. É mistério. A Bíblia não fala como aquela menina saiu daquele vilarejo. e a menina a menina sai rumo a sua frutificação. A Bíblia diz que aquela menina sai dali daquele lugar e encontra uma grande multidão. Porque Jesus quando passava a multidão acompanhava ele. ela encontra a multidão ela alcança aquela multidão e quando ela chega aquela multidão oprimia e apertava Jesus. Oprimir significa tirar algo de alguém. Conseguir tirar algo de alguém. aquela menina chega ali e faz a diferença. A multidão apertava aqui não não frutifica aqui não frutifica aqui não a multidão não deixava ele gostar perto de Jesus. mas aquela menina faz algo que ninguém fez naquele lugar. Aquela menina consegue abaixar e segurar nas orlas das vestes de Jesus. aquela menina segura com tanta força que a Bíblia diz no evangelho de Mateus capítulo 9 verso 22 que quando ela puxa as vestes de Jesus Jesus vira e vê Jesus vira e vê Jesus fita os olhos daquela menina e diz assim quem me tocou e a Bíblia diz que Pedro fala assim mas mestre tu não veste que a multidão te aperta e te oprime mas quem me tocou porque bem sei que de mim saiu virtude quando aquela menina toca em Jesus sai poder poder a menina toca em Jesus e Jesus olha para ela e vê e os discípulos não estavam atentos naquela hora sabe porque Jesus vê tudo porque ele é uniciente unipresente unipotente toca nele toca em Jesus e Jesus vira e vê e quando Jesus pergunta aos discípulos os discípulos não soube responder mas Pedro fala mestre a multidão te aperta e te oprime e a bíblia vai dizer que no livro de Lucas capítulo 6 vamos ver aqui Lucas 6 rapidamente Lucas 6 19 olha o que fala e toda a multidão procurava tocar-lhe porque saia dele virtude que curava todos sabe porque aquela menina frutificou porque ela fez o que ninguém fez para nós frutificar nós temos fazer algo que chama atenção de Jesus tem muitas das pessoas que não estão frutificando porque não tem feito algo diferente tem muitas pessoas que não frutificam porque não faz algo diferente do teu irmão tem muitas pessoas que não frutificam porque não tem dado glória a Deus e aleluia e a Bíblia diz que Jesus levantando os olhos para o discípulo dizia bem aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus e ele continua dizendo bem aventurado vós que agora tendes fomes porque sereis fartos bem aventurados vós que agora chorais porque a vez de rir bem aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitar o vosso nome como mal por causa do filho do homem está sendo rejeitado frutifica está sendo injuriado é para frutificar está sendo julgado é para frutificar subiu desce porque hoje você vai frutificar a bíblia diz que jesus pregando para um grande multidão a bíblia diz que zaquiel não conseguiria ver jesus a bíblia diz que ele corre à frente e sobe numa figueira brava e jesus fala assim desce porque hoje você vai frutificar desce porque hoje você vai frutificar eles te julgaram mas vai frutificar eles não te abraçaram mas vai frutificar olha jesus falando eles não sentaram a mesa contigo mas vai frutificar eles não entraram em tua casa mas vai frutificar estamos em tempo de frutificação e multiplicação o mundo não quer que nós frutificamos sabe por que a igreja porque nós não pertencemos este mundo nós pertencemos o nosso senhor jesus sabe porque que o mundo não quer que nós frutificamos porque nós não fazemos aquilo que agrada o mundo sabe porque que o mundo não quer que nós frutificamos porque o mundo não nos ama mas jesus vai te frutificar porque ele nos ama o mundo não tem prazer naquilo que é nosso por isso que o mundo não quer que nós frutificamos o mundo não quer que nós frutificamos porque ele tem nos rejeitado mas no evangelho de joão capítulo 15 verso 18 e 19 se não falha memória jesus fala assim o mundo o mundo vos rejeitaste mas primeiro rejeitou a mim não preocupe quando o mundo te rejeita a ordem nessa noite é frutificar quer frutificar manda chamar o adorador porque o adorador vai frutificar quer frutificar levanta porque você vai frutificar a bíblia diz que Deus chega para Josué e fala assim levanta Josué a promessa para tua vida e para a vida do meu povo o meu servo Moisés está morto mas você não morreu o legado é teu Josué a promessa é para se cumprir Josué eu já dei as terras para para você e para teu povo Josué frutifica com meu povo Josué mas tem que levantar Josué estava deitado amada igreja e foi preciso Deus falar assim levanta e passa o Jordão porque do outro lado a promessa para vocês frutificarem aleluia a Bíblia diz que Jesus chega para Samuel e fala assim Samuel vai a casa de Jessé porque dentro de um deles dos filhos deles tem um para ser rei de Israel Samuel até quando vai ter dor de Saúl Samuel Saúl não tem frutificado e Samuel chega para Jesus e vai falar assim para Deus e vai falar assim mas Deus se Saúl souber ele manda me matar Samuel deixa eu falar primeiro Samuel não vai te matar nada Samuel pega uma piserra das suas vacas cevadas terra ponta de orelha e leva para o sacrifício e fala que você vai fazer um sacrifício ao nosso Senhor olha Samuel não olha para aparência não olha para as vértices não olha para altura da estatura não olha se cheira bem ou se cheira mal não olha se está vestido o verde de soldados Deus não ia fazer parte daquela reunião daquele sacrifício era para Samuel fazer tudo sozinho quando chega na hora de já ser apresentação aos filhos a Samuel para um deles ser ungido A Bíblia diz que passa ali e Samuel pega no azeite no azeite e Deus fala Samuel eu te falei para não olhar para a aparência nem a altura da estatura porque os homens vê o que está diante dos seus olhos mas eu vejo o coração e passa Abinadab e Samuel com azeite outra vez Samuel Samuel e passa Samar e Samuel querendo derramar azeite na cabeça de Samar e Deus fala assim Samuel olha o que eu te falei Samuel e passa quatro cinco seis e depois Samuel cala e Jessé também cala e Deus chega no ouvido de Samuel pergunta se acabaram os seus filhos e Samuel vira para a gente e fala assim acabaram os seus filhos não tem um menorzinho que está no campo apacetando as ovelhas manda chamá-lo ei ninguém senta a mesa para frutificar vamos frutificar juntos e a Bíblia diz que mandou chamar Davi e Deus fala no ouvido de Samuel é esse o meu ungido é esse o adorador que vai frutificar é esse que vai frutificar é esse que para muitas pessoas cheiram mal é esse que vai frutificar é esse que não tem sentado a mesa esse vai frutificar é esse que tem me adorado atrás dos montes esse vai frutificar é esse que vai frutificar é este ei perseguidor é você que vai frutificar é você perseguidor que vai frutificar Paulo 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 porque tu me persegue perseguidor tu vai frutificar porque você para mim é voz escolhida é você que vai frutificar é você que vai frutificar é você rejeitado que vai frutificar é aos 99 anos que vai frutificar é você que não tem filho que não vai que vai frutificar sabe porque tem muitas pessoas que não tem frutificado o pastor Robs Ferreira lançou uma palavra profética para esse ano de frutificação e multiplicação mas sabe porque tem muitas pessoas que não frutificaram não frutificaram até hoje por falta de planejamento porque não tem organizado o seu tempo nós não conseguimos frutificar se não houver planejamento nas nossas vidas qual o tempo você tem tirado para Deus quantas vezes você congrega durante a semana qual é a tua adoração diante de Deus as pessoas não tem conseguido frutificar porque não está fazendo algo de diferente para Deus aquela jovem heroína essa jovem menina que eu chamo ela uma heroína conseguiu frutificar presbítero Wanderson porque ela fez o que ninguém fez todos estavam ali a volta de Jesus e seu discípulo mas ela chegou e fez o que ninguém fez depois eles queriam tocar em Jesus e Jesus não não é preciso tocar levanta a mão para os céus e abençoa o povo para frutificarmos nós temos que tomar uma posição diante do mestre lembra de José junto dos seus irmãos os próprios os próprios irmãos de José não queria que ele frutificasse mas não sabia que eles estavam empurrando José para uma grande frutificação presidente do Javson e José só consegue frutificar sabe por quê porque ele chega no Egito e faz algo diferente José frutifica até dentro da prisão José frutificou na casa de faraó no palácio ele frutificou porque ele fez a diferença ele frutificou porque ele fez mais do que os sábios revelou sonhos para faraó para frutificar nós temos que fazer a diferença cuidado com aqueles que dizem que são seus amigos saiba escolher as suas amizades cuidado quando você vê um falando assim ah ah eu não compraria ah para quê esse não tem desejo no coração de ver você frutificando quando vê uma olhando para você assim de baixo para cima esse não quer que você frutifica cuidado com as amizades aqueles que dizem sem os vossos amigos sabem escolher as vossas amizades aí aí eu não compraria aquilo não eu compraria talvez aquela outra é melhor aí eu não daria esse preço daquilo não é muito caro olha sai fora meu irmão não é seu amigo não quer que você frutifica para que eu estou bem desse jeito fico atento porque esse é o ano da frutificação este é o ano da multiplicação ontem no culto ontem 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 à noite eu vim para cá às 16 horas para o ensaio do do ministério da arpa de hebron me trazer minha esposa e aproveitei e fiquei aqui na igreja até da hora do culto quando foi mais ou menos às 17h30 eu estava ali na porta e eu vi um homem de idade aí fora pensei que eu estava até perdido ele falou assim comigo olha eu vou ali fora perto dos caminhões pegar a bíblia que está no meu carro homem dos 70 anos e eu falei assim com ele olha meu senhor traga o carro para cá pode colocar o carro aqui dentro e ele entrou e sentou ali atrás e depois quando acaba o culto ele sai de imediato e eu vou em direção àquele senhor aí perguntei de onde ele era que eu nunca tinha visto ele aqui na igreja ele falou assim olha eu moro a 100 quilômetros daqui da igreja eu passo muito por aqui porque eu entrego pães aqui na região e eu quero falar algo que aconteceu eu vindo de Porto Alto o tempo estava um pouco chuvoso neblina e muito relâmpago e truvoada e este senhor falou assim olha eu tive três três visão de lá para cá e ele falava assim para mim vi um relâmpago na minha horizontal e na ponta deste relâmpago saia cabeça de serpentes na saída de Porto Alto de lá para cá e ele falou que quando ele chegou aqui perto da ponte do lado do esquerdo outro relâmpago do mesmo jeito na horizontal e saia as cabeças da serpente e ele disse quando ele desce que ele ia passar por aqui sentindo carregado ele falou que quando ele chega aqui perto da def um relâmpago desce mas só que esse relâmpago desce na vertical e quando esse relâmpago desce na vertical o relâmpago sobe uma figueira branca alvo como a neve e ele viu o nome da igreja def e ele falou que passou aqui dias atrás pensando que era igreja universal que os cultos da igreja universal é pela manhã e ele viu os horários e veio ontem aqui a ontem e falou isso tem relação com essa igreja só pode ser quando o relâmpago desceu subiu uma figueira branca como a neve essa figueira ele viu a def a plaga da def e ele falou se não eu vou ter que ir lá na igreja para saber entendeu qual é essa relação o que é isso por que essa visão você faz parte você faz parte dessa figueira verdadeira Jesus te trouxe aqui para frutificar nós somos ramos frutíferos na presença de Jesus aproveita o momento oportuno aproveita este momento teve um pastor aqui em 2013 não vou falar o nome não senão vocês já sabem quem é lançou uma palavra de uma palavra de frutificação na época da crise e falou este é o ano de frutificação e multiplicação mas só que só que isso acontece todos os dias aproveita a oportunidade porque é só daqui sete anos ele falou na altura e eu lembro que teve um irmão que chegou para mim e ofereceu algo para me comprar e eu falei assim eu não vou comprar isso tudo não mas mas eu vou vender o restante para você uma palavra profética que foi lançada muitas das vezes nós nos frutificamos sabe por que? por causa do medo eu fui e não comprei só comprei uma parte eu não perdi nada mas deixei de ganhar frutificação muitas das pessoas não tem frutificado o presidente do Javes porque tem medo de avançar tem medo de tomar decisão foi o que o pastor Santos Soares falou muitas das pessoas não tem frutificado por medo não tem coragem de avançar mas nessa noite eu quero te dizer o Espírito Santo manda falar contigo não tenhas medo porque quando ele promete ele garante eu quero convidar eu quero convidar uma alegria para se pôr de pé receba esta palavra meus irmãos e guarda na tábua do vosso coração aproveita o momento da frutificação não tenhas medo de nada porque quando Jesus manda ele garante Jesus até um determinado momento retrocedeu ficou estagnado Deus precisou falar com ele assim levanta meu filho meu servo morreu mas você não está morto há promessa para tua vida há um lugar da frutificação passa esse Jordão por isso eu te falo guarda essa palavra e frutifica junto com o ministério ADF porque nós temos que acompanhar a frutificação do ministério na qual nós congregamos quando nós não frutificamos algo está errado conosco toma posição hoje e frutifica em nome de Jesus passou João Paulo Moreira está dando o curso do curso